Fala aí galerinha, beleza? Então galerinha, estou aí no mapa mundo, então desta vez vim trazer um vídeozinho rapidinho aqui para vocês, só para informar aí então a atualização da 1.1.11 do Phishing Plant, eles já haviam feito algumas atualizações anteriores aí consertando alguns bugs né, mas dessa vez eles acabaram incluindo aí nessa atualização então da 1.1.11 na loja do jogo agora disponível os caiaques né, para compra com dinheiro do jogo, então apenas a inclusão dos caiaques nessa atualização, então está aqui as quatro opções que eles fornecem para compra, como sempre né, sempre tem as piadinhas deles, está aqui o level 5, 500 moedinhas, então para quem tem 500 moedinhas e quiser no level 5 gastar elas, então fique à vontade né, está aqui o caiaque do level 5, aí a partir do level 15 a compra é com dinheiro do jogo né, então custa 30 mil né, 30 mil no level 15, 33 do level 22 e 35 do level 36. Essas diferenças de caiaque aqui pessoal, a única diferença que tem eles são o peso, o peso de cada caiaque, então o primeiro caiaque aqui que eles lançaram do level 5 ele pesa 35 quilos, e o do level 15 também 35, level 22 28 quilos e level 36 25 quilos, é a cor e o peso dele, então pelo peso dele for menor né, você consegue atingir uma velocidade máxima maior, então esses dois primeiros aqui você vai atingir 9 km por hora, o do level 22 vocês vão conseguir 10 km por hora e o do level 36 12 km por hora, então essas aqui são as opções né, que eles lançaram no jogo para quem quiser comprar agora o caiaque né, sem ser por DLC, com dinheiro do jogo e poder se divertir aí no jogo né, com o caiaque agora comprado na loja do jogo, beleza pessoal? Então o videozinho era só para anunciar essa atualização então da 1.1.11 e a adição né, dos 4 caiaques aqui para compra com dinheiro do jogo então, beleza? Então valeu, vou deixar um abraço a todos aí e até mais! E aí